Olá amigos, estamos para mais um vídeo no canal, estamos partindo aqui de São Bernardo, mais precisamente na Avenida José Aldorize, sentido a litoral norte de São Paulo. Nosso percurso será feito pela Via Anchieta e a estrada Rio Santos. E aí no decorrer da viagem a gente vai mostrando para vocês as cidades que vão fazer parte desse percurso. Espero que vocês gostem. Se ajeitem na poltrona, estiquem a perna no sofá e venham conosco nessa viagem. Estamos chegando aqui na entrada da Anchieta, quilômetro 21, já na alça de acesso. Vamos sair aqui próximo à polícia rodoviária. E agora realmente vamos começar essa viagem. Vamos ver como é que vai ser esse percurso todo aí. Passando aqui pela polícia rodoviária. Saindo do bairro de Assumpção. Chegando aqui no quilômetro 23. Próxima Volkswagen. Fica à nossa direita aqui. Mais na frente teremos o... Mais na frente teremos o... Riacho Grande. O Volkswagen da nossa direita aqui. Estamos chegando aqui próximo ao acesso do Rodonel. Rodonel que tem acesso para Rodovia dos Imigrantes. Estelo Branco. Régio Bittencourt. Raposo Tavares. Dutra. Ayrton Senna. E rodeia todo o estado de São Paulo aqui dentro do... Perímetro de... Perímetro de... Perímetro de... Das estradas. O intuito do Rodonel é retirar os caminhões que vêm do interior Pra não passar dentro do centro da cidade Pra desafogar as marginais, rieiros Marginal de T, Verão de Estado São as principais vias da cidade Que o acesso dos caminhões fica muito congestionado Então eles criaram esse Rodonel pra poder evitar esse percurso Estamos chegando aqui no Riacho Grande Saída pra Ribeirão Pires, Paranapiacaba Fugindo as cruzes Da esquerda aqui pra poder acessar a continuação da chita Pra quem vai pro litoral Temperatura Tempo bem nublado Na verdade tá um pouquinho frio Torcer pra que o tempo melhore Que tem uma abrida aí Mas por enquanto tá muito nublado Previsão de chuva Já vamos chegando aqui na praça de pedágio Pedágio aqui na Anchieta tá 33,80 Para automóveis e utilitários Por aqui a cabina automática Pedágio aqui na Anchieta tá 33,80 Pra nossa direita aqui Pedágio aqui fica no quilômetro 31 Pedágio aqui na Anchieta tá 33,80 Sala liberada Trânsito tranquilo Estamos agora 5h52 da manhã Trânsito bem tranquilo Seguimos aqui na cidade de São Bernardo Aqui na parte de São Bernardo da Anchieta Logo chegamos Logo vamos chegar Na descida da serra Próxima interligação com a imigrantes Mas vamos seguir pela Anchieta Que a gente garou aqui em Leblina Vamos seguir Passando aqui pela Entrada da Delegação para as imigrantes Quem prefere descer pela imigrantes Que vai declarar o sul É o Ibe E o Angaguai também Sentido melhor Pela imigrantes Chegando aqui já na faixa de Serra Isso aqui tem o posto da policia Na rodoviária Nosso final de semana Os caminhões e ônibus São obrigatórios Descer pela Anchieta Iniciar agora aqui A descida da serra Obrigatório aqui É a felicidade mais reduzida Às 50 km por hora Antes da construção Da rodovia dos imigrantes O único acesso aqui pelas praias Era aqui pela rodovia Não sei se Não sei se A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. O dia já clareou bem mais, é isso, mas não tem abertura de céu ainda, né? Continua tudo nublado ainda. Não sei porque é melhor até a gente chegar no assistinho. O caminho por aqui é um visual muito bonito. Vamos admirar esse caminho. Tá reclamando o caminhão? Não, tá reclamando de mim. Ele quer que eu saia lá pra ir pra baixo do caminhão. Ah, de você? É. Meu Deus. Não, tá reclamando o caminhão. É, tá reclamando o caminhão, um pedacinho. Tava aqui atrás, aqui em Baçana, aqui. O caminhão descendo, fazer um... Descendo uma velocidade dessa. Não vai custa, né? Só pelo caminhão. Olha, ele tá assim, ó. O caminhão desse tamanho. Estamos chegando aqui na saída pra... Verde Joga, São Sebastião, Doral Norte. Tá à direita aqui na alça de acesso. Fizeram via tudo aqui, já faz um tempinho, já. Pra facilitar esse excesso. Tchau. 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 aqui agora no dovinho doutor Manoel Hipólito Rego, já sentindo o Pertioga, chegando aqui no município de Pertioga, praticamente entrando no litoral norte. A estrada continua tranquila, sem muito trânsito, e o tempo ainda não vai abrir. O céu continua bem nublado. Estão avistando ao longe ali uma abertura de céu. A esperança é que o tempo vai virar daí. A esperança é que o tempo vai virar daí. O tempo vai virar daí. O tempo vai virar daí. Chegando aqui no trevo de Pertioga. Agora saia São Sebastião à frente. Vou dar uma entradinha aqui na cidade de Pertioga. aqui no nosso direito. Tem o portal da cidade. A cidade bem estruturada também aqui em Pertioga. 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 Que também é bem cedo, ainda não são nem 7 horas. E por mais isso ainda não está perto. Ainda não está perto. Pertioga. 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 Continuamos aqui em Bertioga Passando pela parte central Bastante condomínio Estou vendo a sinalização do nome do local aqui Acho que é Maitinga Próxima praia aqui Muito cedo ainda Mas já tem alguns banheiros Se dirigindo à praia Fazer uma tomada aqui Essa parte da praia aqui Dar uma parada aqui Só pra dar uma registrada O céu está querendo dar uma abrida Vamos aqui na praia de Bertioga Ainda bem cedo Poucos banhistas ainda A impressão é que O tempo vai dar uma melhorada Por enquanto ainda muito nublado Mas ainda são 7 7h15 da manhã Então visual assim Bem bacana Algumas opções de pousadas aqui Em frente Local pra estacionar Tudo tranquilo Atega Opocos banhistas Up na parte Vamos lá Vamos lá Vamos ao passo a passo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá